Música Nós vamos agora voltar ao vivo ao Ministério das Cidades para acompanhar a entrevista do Ministro Bruno Araújo. Pode ir minha gente. Você está ao vivo aqui na TVNBR e vamos acompanhar agora a entrevista concedida pelo Ministro Bruno Araújo após uma apresentação detalhada no orçamento da páscoa. 50 anos para que as promessas que foram feitas fossem cumpridas. Os números que nós mostramos aqui é que na realidade o governo afastado apresentou, passou o maior número e os maiores valores nominais de cheques sem fundo do que se tem conhecimento. Se trabalhou de forma mentirosa com a expectativa de governadores e prefeitos, mas o mais grave com a população. Nós apresentamos números aqui que mostram que o orçamento desse ano para cumprir expectativas, por exemplo, como saneamento, são 40 anos do orçamento de 2016. Ou questões como mobilidade que são 70 anos do orçamento deste ano. Então, essa falta de compromisso, estabelecer um diálogo verdadeiro com a população, causou grandes danos de expectativas que a sociedade hoje precisa, com o governo interino, repactuar como isso deve ser feito, privilegiando as obras que precisam ser concluídas, que estão em fase adiantada de construção. Pois é, mas diante dessa realidade que o senhor recebeu o ministério aí, diante desses boatos que surgem de que o programa vai acabar, que não tem verba, como é que o senhor fala para a população, como é que ficam esses programas? A tranquilidade que a população deve ter é que o programa segue firme, esse ano já são mais de 200 mil contratações, no faixa 2 e no faixa 3. No faixa 1, o governo afastado retirou uma soma de bilhões muito consistente do programa e vamos, de um esforço coletivo, buscar e trabalhar pelo seu andamento e pela sua concretização. O Minha Casa Minha Vida segue firme, forte e é prioridade do governo avançar com ele de forma muito consistente. Ministro, quando as portarias ou entidades serão efetivamente publicadas, são no início dos protestos do MTST ontem na presidência da República? Eles influenciaram de alguma coisa? Veja, desde o dia 15 de maio, quando foi publicada a portaria, eu já anuncio desde o 15 de maio, tanto nas redes sociais quanto em entrevistas, que as portarias foram revogadas para serem relançadas. E na última sexta-feira, antes de qualquer protesto, no site oficial do Ministério da Cidade, nós já anunciávamos a reedição. Elas estão praticamente prontas, há aprimoramentos, por exemplo, na Rural, nós tiramos algumas questões de pontuações que privilegiavam a entidade A ou B e atendemos a Constituição no quesito isonomia. E na própria relação de entidades que o Brasil conhece, nós estabelecemos uma clausa que irá contratar quem não tiver pendência com outros contratos em andamento. Então, são aprimoramentos que resguardam o dinheiro do contribuinte e garantem a entrega das unidades. Mas a previsão é esta semana, a semana que vem? Eu acho que até o final da próxima semana, todas as duas estarão publicadas no Diário Oficial. Agora o senhor falou que é prioridade Minha Casa Minha Vida, mas pelos números que o senhor mostrou, não tem dinheiro. Não, Minha Casa Minha Vida 2 e 3, faixa 2 e faixa 3, seguem num propósito firme de contratação com os recursos assegurados. O faixa 1, fica claro que o governo afastado aniquilou os recursos e nós precisamos dar sequência e tem sido o meu diálogo hoje com o Ministério da Fazenda no sentido que nós possamos avançar. São 204 mil contratações esse ano e vamos seguir firme contratando. Essas continuam? Essas estão certas? Como é que é? Essas 204 mil estão contratadas e vamos dar sequência aos contratos ao longo do ano. Vocês estão trabalhando para aprovar quando o Ministério da Fazenda? Bom, nós levamos ao Ministério da Fazenda não só os recursos para manutenção ao longo desse ano, mas pedindo que o Ministro da Fazenda, com o planejamento, faça um esforço de reduzir o dano que o governo anterior causou à população mais pobre, tirando os recursos da faixa 1. Esse é o esforço que nós estamos pedindo que o Ministério da Fazenda e Planejamento possamos fazer de forma coletiva. Não, não, nas outras áreas não há dinheiro e há um compromisso, é mais grave. O que se fez foi mentir para a população, foi passar um cheque sem fundo a prefeitos e governadores. E essa discussão nós vamos ter que fazer com a sociedade e com todo o governo interino em relação às expectativas criadas. O Ministério da Fazenda tem os números que foram apresentados. Sabe o quanto o governo afastado retirou e quanto eventualmente era necessário para cumprimento de metas na faixa 1. Na faixa 2 e na faixa 3 o programa segue a participação de subsídio, de orçamento do Tesouro na faixa 2, que nós estamos preservando para que haja esse mesmo nível de contratação. Então deve ser ao longo do tempo, ao longo do processo do andamento do governo, nós ainda não temos 30 dias ainda de governo, o governo interino vai buscar, nesse cenário que nós mostramos à sociedade, de que o governo anterior retirou o dinheiro da população, da faixa mais pobre, da população beneficiada com a faixa mais pobre, para que possa ser apresentado qual é o nível de reforço que ele pode ter orçamentário. Seguramente vocês vão estar acompanhando isso conosco. Mas qual que é o valorizado, ministro, no faixa 1? Quando foi pedido, ou só estou esperando você, o ministro está fazendo o que se diz? Eu não que apresentei aqui, qual o número desse ano de orçamento? 7,6 bilhões, 2 bilhões. Mas isso aí é para pagar as obras que estão em andamento. E é a maior parte da FGP? Vocês querem ser o mais? Não, exatamente. É do AG1 mesmo? Do FAR, do FDS e do Rural. Bom, eu acho que no quesito recursos faixa 1, essa discussão nós vamos fazendo com a sociedade, com o governo interino. O importante é ter a compreensão de que o governo afastado retirou parte substancial da faixa 1. O programa segue firme, vamos continuar o nível de contratação, como temos hoje, 204 mil, e vamos ampliá-la ao longo do ano, até o mês de dezembro. Beleza, pessoal? Obrigado. Depois do MTST de ontem, aquela confusão toda lá, houve recuo do governo para aprender? Não, não pode haver recuo quando nós revogamos algo que anunciamos que iríamos fazê-lo. Isso é o principal. Anunciamos que iríamos fazê-lo, na sexta-feira confirmamos, e estamos reeditando as portarias de forma que a gente garante e protege mais o dinheiro do contribuinte para a entrega das unidades habitacionais. Obrigado, pessoal. Um abraço. Essa foi a declaração do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que falou com a imprensa após detalhar o orçamento do Ministério das Cidades e dos programas em andamento pelo Ministério atualizados agora em 2016. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho